Mais um vídeo começando aqui pra vocês. Olha que coisa maravilhosa, gente. É um vlog, é um vlog de festa. Ai, como eu fico feliz, gente. Vocês também estão morrendo de saudade das festas. Hoje vai ser um dia, sim, de montagem, mas não vai ser de festa. A gente vai fazer uma decoração numa casa de festa. Eles convidaram a gente pra montar uma decoração pra que eles possam fotografar, filmar e usar isso como material de divulgação. Se você não me conhece, eu sou a Gabi Amor, que diz designer de festas da mania de fita. Muito prazer já. Chega aí se inscrevendo nesse canal, deixando seu like. E acompanha a gente aí, né, queridos? Porque aqui a gente só fala o quê? De festa linda e maravilhosa, não é mesmo? Eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu pensei pra essa casa de festa. Nossa, como mexe no cabelo, né, gente? Ave Maria. Essa casa de festa tem uma pegada bem construtivista, digamos assim. Tem um pouco de arvorismo lá fora. É bem legal pra criançada, sabe, brincar. E aí eu quis trazer uma proposta que também fosse moderninha, que combinasse com o espírito da casa. Vocês vão ver, a casa é muito legal. Eles têm uma área externa, um jardim, onde a gente vai montar um piquenique, tá? Tá bom pra vocês, meus amores? Então vai ter piquenique e vai ter a mesa da decoração, a mesa dos doces. Como a gente tá saindo dessa coisa toda de pandemia e as festas, elas provavelmente vão ficar com o número reduzido ainda de convidados, né, por algum tempinho. As pessoas não vão encher muito as festas. O que que eu pensei? Em uma proposta que tivesse pouca superfície. Que a gente valorizasse mais o cenário, que é uma coisa que eu tenho falado muito pra vocês nos vídeos de ideias, de tendências e tal. E eu vou colocar franjas num pergolado, porque, amores, eles têm um pergolado na casa, tá bom? Não, é muito amor, né, gente? A gente que monta decoração e fica dóido pra fazer um monte de aéreo, às vezes o espaço não possibilita a gente. Lá eu vou conseguir, então é óbvio que eu vou usar e abusar desse recurso. Então a gente preparou muitas franjinhas bem lindas. Ah, peraí, eu vou parar de ficar falando, vou mostrar melhor, né? Tá aqui, olha, esse é o pergolado que eles têm lá, que eu desenhei no projeto. E aqui são as franjinhas. É claro que assim, é uma representação básica, não vai ficar exatamente assim, mas ó, a gente tá trabalhando uma paleta laranja, rosa, turquesa, tem prata e tem furta cor também. E olha, aqui é o painel. Esse painel eles já têm lá na casa, esse painel de pinos, ripado. E aí eu vou colocar no pé desse painel, essa instalação orgânica aqui de balões, tá vendo? Com essas estrelinhas metalizadas, com balões de confete transparente. E descendo, a gente tem aqui esse totem de bike e três mesinhas. Tá tão fininho que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem uma mesa, aqui tem uma mesa de pé palito, aqui tem outro cubo vazado. Essas mesas são cubos. E aqui eu coloquei algumas peças só pra simbolizar. Olha, aqui tá o bolo, aqui tá um neonzinho. Foi só pra dar uma mínima ilustrada, sabe? Eu não sou muito de detalhar o projeto, o que que vai em cima da mesa, não. Porque eu gosto de brincar com a volumetria na hora. Eu levo bastante peça e aí eu vou vendo como é que vai ficar. Vai ter flor, vai ter balão, vai ter franja no teto. Ai meu Deus, vai ficar muito fofo, né gente? E agora eu tenho que separar aqui o material. Já estou quase na hora. Tem que chegar lá às 10h30. São 15h para as 9h. Eu tenho que separar ainda aqui o material pra poder ir. Eu tenho que separar a tinta. Bom, deixa eu separar aqui com vocês, né? Vou pegar uma tinta aqui, deixa eu... Ai, graças a Deus, eu tenho tinta laranja. Olha só. Olha o tanto de franja metalóide prata que eu tenho aqui. Amou, amou. Também achei aqui umas estrelinhas. Uma bandeirolinha. Ó, nas cores. Ai gente, rapidão. Só pra mostrar pra vocês que é claro que a gente tá indo com todos os cuidados, olha. Álcool 70 líquido, álcool 70 gel, papel toalha e máscaras reservas pra trocar. É isso, gente. Vou terminar de separar aqui as coisas e já já a gente se vê lá na casa de festa. A gente chegou agora aqui no nosso jardim. Eu tô sem máscara porque a gente tá sozinho aqui, só. Oi, Bruno. E olha que lindo espaço, gente. Gente, esse loungezinho aqui fora, essa é a parte externa da casa. Aí, olha, tem esse brinquedão de arvorismo que eu falei pra vocês que é bem o clima da casa. E agora vamos lá pra dentro. E olha que lindo essa arte aqui. Quem fez foi a minha amiga Katia Regal, que já apareceu aqui no canal. Inclusive, eu já fiz um vídeo mostrando essa arte dela aqui como tendência pra 2020. Olha que legal, gente. E ela fez aqui do outro lado também, nesse outro lounge. Lindo, né? Katia, te amo. Vocês acham mesmo que eu não vou me jogar ali naquele brinquedão depois que eu acabar tudo? Tem o tecido ali também de circo pra fazer. Tem a piscina de bolinhas que eu já me joguei, já coloquei lá no Instagram. Se você me segue no Instagram, você viu. Agora a gente vai montar a decoração ali, ó. Lembra do pergolado? Então, olha ele aqui. Viu? Pergolado, painel de pinos. Essa é a decoração que já tava aqui na casa. Agora a gente vai retirar pra poder fazer a nossa montagem. Ai, que eu tô vergonha. Essa pessoa tá muito felida. Pra ter uma criança não tá aqui. Olha que amorzinho que ficaram as franjas. A gente tá usando fita de tafetar porque a casa vai poder aproveitar depois. O papel de seda não tem como, né? Que ele acaba rasgando, amassando e tal. E aqui, se ela amassar, é só vir com a chapinha. Vocês sabiam dessa dica? Vem com a chapinha de cabelo e alisa. A fita que maravilhosa. E o que que eu tenho aqui na minha mão, gente? Metalóide. De franja de metalóide que a gente vai usar agora pra preencher esses espaços. Tem aí o LiderSense, né? Você que me acompanha já sabe o que significa essa palavrinha. E tem a prata. Essa franja de metalóide, ela vem assim, com dois metros de altura. Ela é meio caticinho pra gente trabalhar. Então tem que tomar um cuidado, tomar paciência. E aí ela vem com essa lapela. E ó. É porque essa aqui, gente, eu vou confessar pra vocês. Eu já tinha usado. Eu abri e depois eu guardei. Foi até pra vídeo de rebrião. E aí por isso que ficou mais difícil. Ela não é tão difícil assim de abrir, não. É porque essa aqui enrola um pouquinho mais do que o normal. Olha que linda que tá ficando, gente. Tá demais. Já tá quase pronto. Estou limpando aqui as bandeiras. Eu já não coloco 70 porque aqui vai doce direto, né? Sem forminha, sabe? Eu tava explicando pra vocês sobre o projeto que eu tava fazendo só pra casa de festa mesmo pra fazer material. Só que aí a gente descobriu que a sobrinha da dona aqui da casa de festa vai fazer a indecisária. Então a gente aproveitou, né, essa desculpa pra poder colocar o nome aqui na decoração. Então daqui a pouco vocês vão ver. Beatriz, dois anos. Então elas vão aproveitar pra usar no parabéns da Beatriz. Olha que legal, gente. Vai ser só por família, tá? Um bolinho aqui que vai acontecer só por família, com a casa de festa fechada mesmo. Então fiquei feliz, né, de a gente ter esse outro aproveitamento também. Não só pras roupas. Bom, esse é um bolo fake. Olha que fofinho. A gente pediu aqui pra decoração. Número dois, que é a idade que a Beatriz vai fazer com a arcoinha. Chegou a hora de fazer a montagem aqui na área externa. A gente vai montar o nosso piquenique devidamente paramentado, porque nesse momento a gente já tá aqui com umas seis pessoas trabalhando na equipe. Então tá todo mundo mega protegido. E agora a gente vai montar o piquenique aqui fora. Ai, gente, vai ficar muito fofinho. Vamos lá montar? E agora a gente vai montar o piquenique. E agora a gente vai montar. E agora a gente vai montar. Tá pronta a decoração. Olha que lindo que ficou. E como os balões deram diferença, né, gente? Preencheu o espaço, ficou lindo. Olha aqui. Ai, eu tô apaixonada com a pegada. Vai ser a festa da Bia, então. Aqui tem forminha sem docinho. E óbvio que a gente tinha que ter o que, gente? Iridescente, né, isso é muito a minha cara, eu amo quando vocês me marcam no Instagram pra falar do iridescente. Olha esses arranjos florais, que coisa mais linda. Eu amei esse pastão de vidro, gente. Eu amei esse pastão de vidro, gente. Ó, que legal. Brigadeiros, brownies. Olha só, parece um presentinho, né? Muito fofinho. Pirulitos, biscoitos, o bolo. Aproveitei pra colocar aqui as bolinhas de jopo que eu vi sobrando aí na casa. Catei e coloquei aqui na decoração pra dar uma preenchida também. Esses mini cupcakes. Os saquinhos com a idade da Bia. Os pirulitos de chocolate. E olha que amorzinho essa papelaria. Ah não, que lindo, né? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal. Deixa o seu like que isso ajuda muito a gente na divulgação do canal. Deixa aqui o seu comentário. Me conta o que você mais gostou dessa decoração. Fala, foi a paleta de cores? Foi o estilo? Foi o tema super diferentão que eu inventei, né? De bicicleta com arco-íris e estrelinha. Me conta, tá bom? Ah, ou se foi o pifinique lá fora também. Como eu falei pra vocês, muito provavelmente ele vai ficar super em alta agora. Por causa dessa questão toda de pandemia. Então é uma coisa que as pessoas vão ficar mais seguras de fazer. E é lindo demais, né? Super fotogênico. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima.